Sando é o Senhor, sando, sando, sando é o Senhor, Senhor, Deus me peste, Senhor, I am a calmação, Sarah, nós a louça, sando, 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 Santo é o Senhor Santo, Santo Santo é o Senhor Senhor, nós com Jesus Cristo Cristo, 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 Cristo Vem de vitória no Senhor Santa, a raza, a luta Santo, Santo Santo é o Senhor Santo, Santo Santo é o Senhor Pelos pratos E caminas Perrejante Teu povo É o Senhor Que me leva A descansar Junto às fontes De águas puras Repousantes Teu povo E as forças O Senhor O Senhor Vai animar Tu és Senhor O meu pastor Por isso Por isso Em minha vida Pauta 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 Tu és Senhor O meu pastor O meu pastor Pauta 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 Pauta